Eu não sei o que falta em cada casa dessa cidade Mas na minha eu sei que falta você Eu não sei onde andam as minhas mentiras e as suas verdades Nem quem tá com mais vontade de esquecer Não adianta ficar offline nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto e ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cartápio se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares que ainda aguardam um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite, com toddy e no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei, mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se casar Não adianta ficar offline nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto e ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cartápio se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares que ainda aguardam um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite, com toddy e no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei, mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Revire o passado Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite, com toddy e no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei, mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se casar E aí E aí E aí E aí E aí